Estamos ao vivo diretamente de Porto, Piauí, hoje Clube do Vaqueiro, recebendo o Império do Som, recebendo o FC James, em nome de Maurício Produções, o Moral de Porto, Piauí, a gente tá aqui com essa galera massa da cidade de Porto, gravando mais um DVD aqui pra galera, tá bom? Vamos lá, FC James, na sequência pra turma, agora! Vem comigo! Você é meu lugar e a comanda que sabe a minha palavra, colocando a sua vida. EFC James, rei dos lançamentos, é demais, viu cara? Olha lá, você é meu lugar e a comanda que sabe a minha palavra, colocando a sua vida. Vou também, perto da sua vida. Eu tô comanda que sabe a minha palavra, colocando a sua vida, colocando a sua vida. E aí, eu não gostar de cerveja, colocando a sua vida, colocando a sua vida, colocando a sua vida. É com que pode ir, seguem a sua vida. E a galera curtindo comigo Cidade de Porto Piraú Clube dos Bateiros E a galera curtindo comigo Cidade de Porto Piraú Cidade de Porto Piraú E a galera curtindo comigo Bota pra roubar nessa porra